Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, postrante e autor e hoje vou-lhe falar sobre como funciona a mente das pessoas de sucesso. Se acompanha o blog ou acompanha o meu canal do YouTube ou então as minhas redes sociais, sabe que no mês de Abril lancei o meu primeiro curso online a matriz de sucesso, um curso que fala precisamente sobre esta temática. E desde essa altura eu tenho recebido um feedback por parte dos alunos que já estão a fazer o curso e por parte de outras pessoas curiosas e que me questionam sobre o funcionamento da mente de pessoas de sucesso. Para melhor lhe conseguir explicar a principal diferença ou as principais características de funcionamento da mente de uma pessoa que convive com o sucesso com frequência, eu tenho que lhe dizer que são muito mais as semelhanças entre as pessoas comuns e aquelas que convivem com o fracasso e as pessoas de sucesso do que efetivamente as diferenças. Na minha opinião existem duas principais diferenças. E para lhe poder explicar essas duas diferenças eu vou-lhe dar um exemplo prático, um caso real do dia-a-dia. Vamos imaginar duas pessoas exatamente iguais. pessoas que têm as mesmas origens, ou seja, o mesmo nível social pessoas que têm também o mesmo nível académico, o mesmo curso a mesma formação e pessoas que ocupam o mesmo cargo empresarial ganham a mesma faixa salarial, têm o mesmo tipo de qualidade de vida mas ambos desejam mais. Então vamos imaginar que as duas pessoas e para melhor compreendermos eu vou classificá-las como os bem-sucedidos e os fracassados vamos imaginar que os dois grupos, ou os integrantes de cada um dos grupos desejam um novo emprego com um cargo superior onde possam ganhar o salário que acham que ambos merecem e que lhes permita adquirir um bom carro, uma boa casa dar mais estabilidade familiar em termos financeiro poder começar a gozar mais a vida fazer viagens de férias para destinos paradisíacos e tudo isso. Imaginemos que essas duas pessoas têm essa consciência e têm essa vontade, esse desejo. Aí não existe diferença alguma os dois sabem precisamente aquilo que eles querem para a vida deles isto é um primeiro ponto. Depois as pessoas vão começar a pensar ok, eu estou nesta fase sei onde quero chegar o que é que eu preciso para lá chegar e aqui também é exatamente a mesma coisa os dois grupos pensam ou a mente destes dois grupos funciona exatamente da mesma forma eles sabem analisar por exemplo para terem o cargo que eles desejam numa nova empresa ou na mesma empresa mas numa hierarquia superior eles precisam de investir em formação académica um curso profissional ou uma licenciatura não importa eles sabem que têm que começar a conhecer outro tipo de pessoas e que lhes permita ou que lhes possibilite a abertura de portas que de alguma forma vão agregar valor àquilo que eles são enquanto profissionais e que sustente um novo cargo eles sabem também que vão ter que ter uma postura diferente em termos de comunicação não verbal vão ter que começar a vestir de uma maneira mais cuidada a falar de uma maneira também mais aprimorada vão ter que dedicar-se mais ao trabalho e ao mesmo tempo vão necessitar de investir naquilo que é a sua autoestima a sua autoconfiança e a sua motivação então nós temos aqui duas partes importantíssimas semelhantes nos dois grupos dois bem-sucedidos e desfracassados ambos sabem exatamente o que querem e ambos sabem o que precisam para chegar onde querem e agora vem a principal diferença o grupo dos fracassados ou a pessoa que é integrante ou representante deste grupo ela pensa desta forma ok eu sei onde quero chegar e sei o que preciso de fazer para lá chegar mas depois começa a pensar da seguinte forma ora bem eu vou ter que fazer uma formação vou ter que fazer um curso e o curso custa por exemplo dois mil euros ou seis mil reais ou mais eu sei que vou ter que começar a investir em vestuário mais cuidado eu sei que vou ter que começar todos os dias a trabalhar aquilo que é a minha autoestima a minha motivação eu sei que vou ter que frequentar outro tipo de meios sociais eu sei que vou ter que estudar muito que vou ter que ler muita literatura e neste momento eu não tenho condições de o fazer neste momento a minha família precisa de estabilidade financeira e por pouco que seja o meu salário ou que não seja satisfatório pelo menos eu sei que ele é garantido então a pessoa que representa o grupo dos fracassados pensa não é melhor eu para já ficar assim e um dia mais tarde se se vier a proporcionar eu vou lutar por aquilo que eu quero pela vida que eu desejo e agora como é que funciona a mente da pessoa que representa o grupo dos bem-sucedidos ela pensa exatamente da mesma forma ela sabe que vai ter de ter investimento na formação sabe que vai ter que cuidar da sua imagem vai ter que trabalhar a sua comunicação verbal e não verbal que vai ter que dedicar muito tempo a leitura e a estudo para poder de alguma forma abrir as portas desse novo cargo desse novo salário essa nova realidade de vida que pretende e também tem consciência que neste momento ela não pode estar a investir aquilo que ela não tem mas ela pensa dessa forma e aqui é que é a principal mudança a principal diferença e que faz tudo acontecer pois bem eu sei onde quero chegar e sei o que preciso para lá chegar e sei também quais são as minhas limitações então o que é que eu posso começar a fazer a partir de hoje quais são as pequenas ações que eu posso fazer a partir de hoje todos os dias a partir de agora e que de alguma forma me aproximem daquilo que eu quero daquele cargo desejado então vocês veem que existe aqui uma diferença muito subtil mas que faz realmente com que tudo aconteça enquanto uma pessoa fica naquilo que nós chamamos no coaching em zona de conforto ou seja ela reconhece que está fora do seu alcance mas prefere não fazer nada para começar a conquistar as pequenas metas até chegar onde pretende enquanto a pessoa de sucesso ou a pessoa que representa os bem-sucedidos começa hoje mesmo a fazer pequenas ações e essas pequenas ações passo a passo gradativamente vão começar a permitir que algumas portas se vão abrindo possivelmente ela nem vai precisar de fazer formação superior possivelmente as pessoas que ela quer conhecer vão chegar até ela porque ela vai começar hoje mesmo a fazer pequenas mudanças nos seus pensamentos nas suas palavras e nas suas ações e que estejam totalmente focadas e direcionadas para a sua meta principal então esta é a principal diferença entre os dois grupos e depois tem outra diferença que já é numa segundo patamar que é aquilo que no livro a matriz de sucesso e no meu curso eu chamo de grupo da fé ou seja as pessoas de sucesso normalmente fazem-se acompanhar por pessoas que são sempre muito mais inteligentes ou mais bem-sucedidas que elas pessoas que têm uma realidade financeira muito superior a elas e que de alguma forma as esteja constantemente a estimular para que elas queiram superar as suas adversidades e subir sempre num nível mais aprimorado na sua própria vida ou seja subir as escadas de sucesso as escadas daquilo que é realização pessoal e profissional enquanto normalmente as pessoas que convivem com o fracasso ou as pessoas que representam o grupo dos fracassados são pessoas normalmente onde elas são as mais inteligentes do grupo as mais espertas do grupo de convívio onde são sempre constantemente elogiadas e de uma forma ou de outra estão constantemente a ser puxadas para baixo para se manter onde elas já estão mas não evoluir porque vejamos se o nosso grupo da fé ou seja o grupo das pessoas com quem nós convivemos mais tempo amigos colegas se estiverem no nível superior há quase aquela competição saudável entre os membros do grupo em que eu quero chegar onde o outro já está e esse outro por sua vez quer chegar onde o outro que está acima dele também já chegou enquanto se nós formos os mais populares as pessoas que conseguiram mais na vida dentro do nosso grupo de amigos ou seja todas as pessoas estão abaixo de nós nós de alguma forma estamos a criar preguiça o hábito da preguiça mental nós já lá chegamos as pessoas querem chegar onde a gente está então para nós é confortável ficar naquela situação sermos constantemente elogiados e de alguma forma as pessoas haver uma veneração quase daquilo que é o nosso estatuto então nós ficamos numa zona não só zona de conforto mas também começamos a fazer um exercício mental de preguiça nós começamos a ficar destreinados daquilo que é a superação e o crescimento então para percebermos e para fazermos aqui um breve resumo destas duas explicações as principais duas diferenças que existem entre o grupo dos bem-sucedidos e dos fracassados é o grupo dos bem-sucedidos apesar de saber que tem limitações e que não tem os recursos necessários para chegar onde quer começa hoje no presente a fazer pequenas ações e pequenas transformações nos seus pensamentos nas suas palavras para conseguir chegar onde quer um dia mais tarde mas ele não fica de braços cruzados ele dentro daquilo que são os recursos que tem ele começa hoje a agir a dar o passo em frente por menor que ele possa ser e depois em relação ao grupo de convívio ao grupo da fé pessoas de sucesso normalmente convivem sempre com pessoas superiores a eles em termos de realização em termos de estatuto em termos de finanças em termos de qualidade de vida elas procuram sempre pessoas que já estejam onde elas querem chegar então se você observar estas duas características em termos de comportamento ou seja começar hoje a fazer pequenas ações que o aproximem daquilo que você deseja e rodear-se de pessoas que estejam já onde você pretende chegar certamente você começará a ver as portas passo a passo a abrirem-se na sua vida e começará também a perceber que aquilo que você achava que era necessário para chegar onde pretendia provavelmente é totalmente infundado será necessário talvez muito menos do que aquilo que você imaginava mas você só começando a andar no terreno é que vai saber exatamente o que vai ser necessário por vezes conhecer a pessoa certa abre-nos a porta necessária para nós chegarmos onde queremos de uma forma extremamente rápida e por vezes mais rápido do que aquilo que alguma vez imaginamos então fique atento se você deseja atingir sucesso na sua vida em primeiro lugar comece hoje mesmo a dar pequenos passos e rodeie-se de pessoas que o estimulem e que o motivem frequentemente agradeço-lhe por ter acompanhado este vídeo não esqueça de subscrever o meu canal do Youtube de se juntar a mim no Facebook e no blog e em breve voltarei com mais vídeos um forte abraço e tudo bom até a próxima